5 carros dos anos 90 que sumiram Fiat Tempra SW, a perua do, obviamente, Tempra E esse carro aqui é um projeto até mais interessante do que o Tempra Dá pra se dizer que é até um pouco mais refinada do que o próprio Tempra Consegue ser mais rara ainda que o Tempra É muito difícil de ver um carro desses na rua, principalmente em bom estado de conservação Chevrolet Calibra, o esportivo da Chevrolet dos anos 90 E pra quem não sabe, esse carro é o Copé do Vectra A Aquele Vectra mais quadradinho É um carro que também é bem difícil de se ver por aí hoje em dia Comenta aí quando foi a última vez que tu viu um Calibra na rua Esse aqui eu tenho certeza que muitos não conhecem É o Escort Sedan da geração já europeia Esse carro aqui é dificílimo de ver por aí Você vê a perua, você vê o hatch, mas o Sedan é muito, muito difícil Essa aqui é a Ford Explorer Ela é o SUV da Ranger, enquanto a Blazer é o SUV da S10 Você vê Blazer por aí até hoje com frequência Mas a Explorer na época era um pouco difícil de se ver e hoje é mais ainda É um carro que sumiu, muito raro Passat D4 Quando esse carro chegou, ele ocupou a posição do Santana como carro de topo da Volkswagen Realmente é um carro muito completo É um carro que na época foi até muito bem vendido, mas hoje é bem difícil de se ver Esse é o site para você participar da nossa 12ª ação Por apenas algumas moedinhas, esse Vectra Expression 2.2 pode parar na tua garagem com frete E transferência grátis Na ação do Vectra tem 10 mil reais em quadras premiadas Bora participar!